Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Slidesoul E é isso galera, do vídeo da sexta-feira passada vocês assistiram eu aprendendo alguns Slides Ali naquele vídeo eu falei várias besteiras, nomes errados, por exemplo eu estava falando Hell E não é Hell quando se usa a roda de trás, é Hill, entendeu? E aí quando você usa a roda da frente, você levanta, é Tool e a de trás é Hill É o que eu falei no vídeo, eu estava aprendendo Slides, eu estou me envolvendo agora nesse mundo dos Slides Então cara, eu estou lendo, vendo vídeo, tutorial, vendo a galera, os caras de Slides são sinistro Então eu não tenho pretensão nenhuma de estar tipo assim sinistro no Slides Porque é cabreiro e exige muita, muita dedicação Qual que é a minha ideia? Não é ficar sinistro do Slides É pelo menos aprender esse básico e aprender junto com vocês Eu aprender um pouco do mundo do Slides, me introduzir nele e ensinar vocês um pouquinho No vídeo passado eu até comecei a fazer uns Slides de Soul E aí eu encontrei várias dificuldades para fazer o Slides de Soul E aí assistindo outros vídeos tutoriais, conversando com a galera do Slides Eles me deram muitas dicas e aí eu entendi como fazer o Slides Soul E aí o vídeo de hoje basicamente é ensinando esse primeiro Slides, o Slides Soul Ele tem outras variações, que seria Slide Willing, que aí é você fazer o Slides Soul O Soul Willing, fazer o Slides Soul e aí escolher a roda da frente ou a roda de trás Que aí é Soul Willing, com variações ou Tu ou Hell Fechou galera? Mas no vídeo de hoje é apenas o Slides Soul, beleza? Olha só, para a gente começar, no vídeo passado eu ia, estava patinando o Sol, a postura é aqui né Eu ia e já tentava pôr o pé assim ó Tipo, eu pegava e imaginando que eu estava andando de Patins Street Que você pula e encaixa o Sol, né Eu estava indo falando, ah, vou dar o Slides Soul Aí até desliza um pouco, mas cara, isso é bem perigoso Você vai começar a fazer o Slides, principalmente o Sol Que você quer fazer um corridão bonitão Imagina você ir e pôr o pé aqui É muito fácil de você dobrar o pé, travar, ter uma contusão bem séria Só pelo primeiro movimento Só por esse primeiro movimento Então, como que você começa a entender para abrir o compasso e começar o Sol de Slides? Aqui no canal eu ensino para vocês como patinar, apenas patinar, está aqui no card E aí, tem uma coisa que eu ensino muito é patinar sem tirar o pé do chão Vou de frente para vocês Você está aqui, abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Esse movimento de abre e fecha Que dá para você treinar parada também assim Abre, fecha Assim você treina até andar de costas Abre, fecha Esse movimento que você tem com as pernas Vai te dar início do Slides Soul Só que você vai eleger a tua perna de base No meu caso, eu fico com o pé esquerdo apoiado Abro o pé direito e trago o Sol Entendeu? Então a primeira dica é bem simples Para você não chegar e já fazer assim E travar, virar seu tornozelo Você vai treinar esse movimento Tem um movimento que eu falei com os dois aqui Você vai treinar o movimento Com o pé, mão no joelho aqui Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Então beleza, você entendeu o primeiro movimento A segunda coisa que você tem que pensar É quanto mais você abrir E dobrar mais o patins aqui Para que ele já comece o slide Ele vai ser melhor Então você vai treinar assim Abre e fecha o primeiro movimento Depois arrastando Arrastando Então você treinou esses dois movimentos Abre e fecha com uma perna Depois arrastando mais ainda E aí você não vai ter outro caminho Aqui eu escolhi uma parte da pista Que é bem liso, pintado de preto aqui Eu vi os vídeos Muita gente grava em tapete Ou passa bastante vela Aonde anda E tem uma roda ideal Eu estou com a roda da Hyper 85A É perfeita para fazer slide, cara Perfeita para fazer slide A gente vai estar fazendo Na outra semana Um vídeo explicando a roda bacana Para vocês fazerem slide Vou fazer até vídeos comparativos Com uma roda simples E uma roda da Hyper Beleza? E aí você vai começar De alguma maneira Vem com uma velocidade média Abre E vai começando a dobrar Não vai ter como As duas dicas que eu te dei Do movimento Você vai ter que procurar fazer Com velocidade E você vai evoluindo Vale dizer uma coisa da postura Não adianta ficar assim Com os joelhos retos Não adianta Cara, quanto mais você flexionar Os joelhos Mais E abaixar Aqui, ó A tua lombar, né O bumbum também Aqui, ó Quanto mais você abaixar A famosa cadeirinha Essa é a postura correta, ó Cadeirinha A postura correta, ó Cadeirinha Abriu Você vai estar lá Essa cadeirinha Então A terceira dica Que eu já estava me esquecendo Que eu vi em vários vídeos E essa postura Te ajuda A fazer O sol de slide Certinho É ter essa postura Da cadeirinha Já treina aqui, ó Cadeirinha Abre Cadeirinha Abre Arrastando Cadeirinha Abre Arrastando E aí Isso Vai fazer com que você Comece a fazer O seu sol de slide, ó Olha a postura Cadeirinha E é isso, galera Esse é um dos slides Em teoria mais básico Só que aí Eu percebi que O sol O slide sol Te faz ir Pra outros slides Na sexta-feira Vocês estão assistindo esse vídeo Terça-feira às 10 da manhã Na sexta-feira Eu vou estar dando Algumas dicas Ensinando pra vocês O magic slide Então se você treinar Esse sol Já treina Bastante o sol slide Se você treinar Ele E ficar crack Você vai tirar de letra O magic slide Então agora Eu vou fazer Tentar fazer um Bonitão aqui Um sol slide É básico Um slide básico E é também uma forma De você frear O patins Tá até escrito no vídeo Como frear de patins Sol slide Beleza, galera? No título aí Aí eu vou fazer um Tanto que você vai ver Que eu vou fazer bem tranquilo Abro a perna Cadeirinha E começo a deslizar E começo a deslizar E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando Desses novos vídeos Eu tô colocando eles na playlist De introdução ao urbano Não tô fazendo playlist de slide Eu espero que vocês estejam gostando Dessa série Da mesma forma Com que eu tô gostando De fazer pra vocês E de fazer os slides Que é bem irado Gostou? Curta, compartilha E não se esqueça Não se esqueça, galera GoRoller.com.br Ou pode nos chamar Nesse WhatsApp Cara, a GoRoller Você manda um WhatsApp pra gente E fala a sua real necessidade Dentro do patins E a gente procura o patins Conforme o teu orçamento E a tua necessidade Fechou, galera? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser sexta-feira Às 10 da manhã O Magic Slide E é isso